Oi gente, tudo bem? Meu nome é Franciele Fernandes e hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer um cropped sob medida. Se você não assistiu o meu último vídeo, vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo pra vocês, porque você precisa ter um molde pra fazer esse cropped. Porém, se você não quiser fazer esse cropped sob medida, não tem problema que eu falo pra vocês no vídeo que você pode utilizar uma outra peça de roupa como molde, tá bem? Espero muito que vocês gostem, se você gostar do meu vídeo, por favor, aperte em gostei pra me ajudar na divulgação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e bora começar! Então meninas, eu tô aqui com o meu molde pronto. Eu já ensinei pra vocês no meu vídeo anterior como que a gente faz esse molde aqui, ó. Na verdade, eu tô usando o mesmo papel que a gente fez esse molde aqui no vídeo anterior e eu simplesmente passei o meu corpo, o molde do meu corpo, pra esse lado aqui. E agora, no meu corpo, eu vou desenhar esse cropped. Até porque a intenção é fazer um cropped sob medida. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente desenha um cropped no molde do nosso corpo. Eu já fiz aqui, não sei se dá pra vocês verem bem clarinho, que eu fiz um rascunho de como que vai ser o meu cropped. E agora eu vou fazer com caneta mais forte, explicando pra vocês como que vai ser o nosso molde. Primeiramente, a gente vê o comprimento que a gente quer o nosso cropped. Leve em consideração que aqui tá o seu umbigo. Então você vai ver o tanto que você quer acima do umbigo que fica o seu cropped. No meu caso, eu coloquei aqui. Então aqui é a linha do comprimento do meu cropped. Agora nós teremos que ver o nosso decote. No meu caso aqui. Aqui tá o ossinho do meu pescoço. A partir desse ossinho que você vai ver o tanto que você quer que seja o seu decote. No meu caso, eu fiz o meu decote aqui, bem no início do meu busto. Então eu marquei que eu quero o meu decote aqui, bem no início do meu busto. E aqui a gente tem que centralizar a nossa alça. Como vocês podem ver, aqui tá o meu ombro. Então eu tenho que centralizar a minha alça pra que ela fique no meio do meu ombro. Pra que ela não fique pegando no pescoço e pra que ela não fique caindo no ombro. A alça tem que estar no meio do ombro. Então por isso eu centralizei aqui. E marquei que aqui vai ser até aqui que vai vir o meu cropped pra a partir daqui começar a minha alça. Então, depois que eu centralizei aqui, ó. Como que eu quero que fique a minha alça pra que ela não fique caindo. E também você vai ver a altura que você quer o seu cropped. Se você quer que o seu cropped vai até o ombro e a partir do ombro comece a alça, tudo bem. No meu caso, o meu cropped vai começar 7 centímetros abaixo do meu ombro. Se vocês quiserem acompanhar as minhas medidas. Daqui do meu ombro até aqui deu 7 centímetros. Essa outra marcação que eu fiz aqui ao redor não é nada. É simplesmente 1 centímetro da margem de costura que eu quis marcar pra fazer um molde bem detalhado pra vocês. Então, daqui até aqui tem 7 centímetros. Do meu ossinho do pescoço até o meu decote tem 11 centímetros e meio. Se você também quiser utilizar essa medida pro seu cropped ficar parecido com o meu. Como eu uso um tamanho pequeno, se você usa um tamanho maior, você pode aumentar de 1 a 2 centímetros. Então tá. Marquei aqui aonde eu quero começar o meu decote. Fiz aqui, então, a marcação também de quantos centímetros eu quero abaixo do meu ombro que fique o meu cropped. E agora, eu marquei aqui também 2 centímetros a mais aqui da lateral do meu corpo. É 1 centímetro de margem de costura e mais 1 centímetro de folga. E eu fiz esse 1 centímetro acompanhando aqui a marcação do meu corpo. Então, eu vou marcar agora de caneta mais forte. Depois que eu marquei aqui agora até aonde que eu quero que vai o meu cropped aqui, eu coloquei 3 centímetros aqui. Tem 3 centímetros. Depois que eu marquei o meu decote, a minha alça, agora é só a gente unir. Da minha alça até a minha lateral, da minha alça até o meu decote. Então, eu fiz aqui a marcação do meu cropped agora. E eu vou fazer a marcação também da minha margem de costura. Aqui, ó, eu fiz vários pontinhos, porque eu fui marcando assim. Eu peguei minha régua e marquei 1 centímetro. Vim aqui, marquei 1 centímetro. Vim aqui, marquei 1 centímetro. Fui fazendo vários pontinhos e depois eu liguei todos esses pontinhos pra fazer a minha margem de costura. Nessa parte aqui, a gente não precisa colocar margem de costura, porque nós vamos cortar com o tecido dobrado. E esse molde aqui é o molde da parte da frente do nosso cropped. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido bem esse molde aqui. Se você não conseguir fazer esse molde, se você acha que você tem muita dificuldade pra fazer um molde desse, pegue um outro cropped que você tem, pegue uma peça de roupa e use o molde dessa peça, tá bem? Porque é muito... gente, eu não acho difícil essa modelagem. É uma modelagem muito fácil. O meu curso que eu fiz lá em Florianópolis, a modelagem é muito complicada. Se eu fosse mostrar pra vocês a modelagem do meu curso, vocês não iam entender nada. Essa modelagem aqui é uma forma que praticamente eu inventei. É uma forma, assim, que eu não vi em nenhum vídeo. Não é também a forma que eu aprendi no meu curso. É uma forma que eu praticamente inventei pra fazer a modelagem. Uma forma fácil que eu tenho pra passar pra vocês. Então, eu espero muito que vocês consigam fazer. Se você não consegue fazer o molde, você tem que assistir o vídeo devagar, prestando muita atenção. Porque se você não prestar atenção no vídeo, você não vai entender. Então, assista ao vídeo prestando muita atenção nas medidas e tudo que eu falo, no porquê de cada marcação que a gente faz, tá bem? Tem muita gente que perguntou no meu vídeo passado a parte das costas. Como muita gente nem conseguiu entender a parte da frente, se eu fosse fazer um outro molde com a parte das costas, aí que ninguém ia entender nada, ia ficar muito complicado. Então, você pode usar o mesmo molde da frente pra fazer a parte das costas, tá bem? Então, o meu molde da parte da frente tá pronto. Agora, iremos fazer o molde da parte de trás. O molde da parte de trás, a gente pode fazer aqui no próprio molde da parte da frente. Daí, a gente vai fazer o quê? Vamos cortar primeiro o molde da frente, depois iremos cortar novamente o nosso papel pra fazer a parte das costas. Se você quiser passar esse molde aqui a limpo num novo papel, você faz novamente o molde num novo papel pra fazer a sua parte de trás, pra você ter esse molde guardado pra uma próxima peça de roupa que você for fazer. Porém, como eu sempre tô fazendo moldes, esse molde eu não vou guardar. Então, eu vou fazer o meu molde da parte de trás aqui no meu próprio papel da minha parte da frente. Depois eu vou cortar e provavelmente eu não vou guardar isso. A nossa parte de trás, nós vamos precisar dessa marcação aqui, ó. Que é a marcação do corpo. Não vamos precisar da marcação do cropped. Vamos precisar da marcação do corpo. E o nosso corpo vai vir até aqui. Aqui é um centímetro da margem de costura. O nosso corpo vai vir até aqui. Vou fazer uma linha reta aqui. Não precisa chegar até o final. Deixei um centímetro e meio sobrando aqui. E agora, eu vou pegar aqui a minha régua francesa. E eu vou marcar daqui de baixo até mais ou menos aqui. Vou deixar aqui três centímetros. Vou abaixar três centímetros. Você também pode fazer de três centímetros. Abaixar três centímetros. E agora, eu vou unir daqui até ali. O final do meu corpo. Fiz a lápis. Agora, eu vou passar a caneta. Vou fazer de outra cor para vocês identificarem que isso daqui é a parte de trás. E depois, nós vamos cortar. Prontinho. A parte de trás é só isso mesmo, tá gente? Não precisa mais nada para a parte de trás. Agora, nós vamos cortar no tecido. Então, estou aqui com o meu tecido dobrado. E vou cortar uma parte da frente. Lembre-se que essa parte aqui do decote fica na dobra do tecido. A dobra do meu tecido está aqui. Cortei aqui, então, a minha parte da frente. E eu vou colocar forro. Se você quiser colocar o forro do mesmo tecido, você coloca do mesmo tecido. Como eu acho que o meu tecido pode não dar, eu vou fazer o forro de um outro tecido que eu tinha aqui. Vou fazer desse tecido que ele é mais fininho. Também vamos cortar com o tecido dobrado. E o forro nós não vamos cortar até aqui embaixo, tá? O forro pode ser um pouco mais curto. Agora que nós já cortamos a parte da frente e o forro, precisamos da parte de trás. Então, a minha parte de trás eu desenhei aqui no meu próprio molde. Conforme eu falei para vocês, se você quiser fazer a parte de trás em outro molde, você pega esse daqui, usa como rascunho, faz um novo molde desse para fazer a sua parte de trás. Na nossa parte de trás, essa pontinha que ficou aqui, a gente vai tirar. Vamos cortar reto. Não vamos cortar com aquela pontinha. Vai ser reto. Também com o tecido dobrado, vamos cortar duas partes dessa aqui de trás. Como eu não fiz esse moldezinho com margem de costura, eu estou deixando aqui um centímetro de margem. A primeira parte da costura vai ser colocarmos o forro. Pegue a sua parte da frente e pegue o seu forro. Coloque assim, a sua parte da frente com a estampa e o forro em cima do lado certo, né? No meu caso, o lado estampado. Vamos colocar o forro aqui por cima e vamos costurar aqui o decote e aqui. Por enquanto, não vamos costurar aqui em cima, porque depois nós vamos colocar a alça, tá? Somente aqui o decote. Então, já coloquei aqui o meu forro, já costurei o meu forro, conforme falei pra vocês. E aqui, na minha parte da frente, eu fiz duas pences, assim, de um centímetro. Pences pequenininhas. Se você quiser fazer pence, também você faz, senão não tem necessidade. Eu fiz porque eu gosto da peça bem modelada no corpo, por isso eu fiz a pence. Se você não quiser fazer, não tem necessidade. Eu também já preparei aqui as minhas tirinhas, que vão ser as minhas alças. Se você não sabe fazer tirinhas, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que é um vídeo que eu mostro como que eu faço as minhas tirinhas. E agora, você vai pegar as suas alças, depois que você fez elas, e vai colocar elas aqui, ó, por baixo do forro, e vai deixar uma pontinha pra fora. Dessa forma. Deixei aqui a minha pontinha pra fora. Vamos fazer isso dos dois lados e vamos fechar. Passar uma costura aqui. Lembre-se de deixar a costura da sua tirinha virada pro forro, tá bem? Porque dessa forma ela não vai ficar aparecendo na frente da sua blusa, ela vai ficar pra trás, a costura. Então, já costurei aqui as minhas alças. Agora, é só a gente pegar elas e puxar, que automaticamente ela já vai virar a sua blusa pro lado certo. Então, a minha parte da frente aqui tá praticamente pronta. O que eu vou fazer agora é um pês-ponto aqui. Todinho aqui eu vou passar um pês-ponto pra fixar o forro na parte da frente, pra não ficar assim, ó, virando, aparecendo. Então, eu vou passar aqui um pês-ponto e a minha parte da frente tá praticamente pronta. Já vamos começar a costura da parte de trás. Se você não quiser fazer o pês-ponto, não quiser fazer a pence, tudo bem. Porém, fica muito mais bonito uma peça com o pês-ponto e a pence, tá? Agora, vamos para a parte de trás. Nós vamos pegar essas duas partezinhas que nós fizemos aqui. Vamos abri-las e virar pro avesso. As duas. E agora, nós vamos passar uma costura aqui, ó. Nós vamos costurar aqui e essa parte arredondada. Essa partezinha pequena nós vamos deixar aberta pra gente desvirar depois, tá bem? Então, vamos costurar aqui e aqui nas duas partes. Agora que já costuramos aqui, é só a gente virar pro lado certo. Um lado eu já virei, agora eu vou virar o outro. É um pouquinho complicado pra desvirar porque esse pedacinho aqui é muito pequeno, mas vai com calma que dá certo. Então, eu já desvirei aqui as minhas duas partes e a intenção é essa, ó. Ficar tipo um lacinho nas costas quando a gente amarrar. Aqui a gente vai dar um nó e essa parte aqui vai ficar nas costas. Agora, vamos dar o último acabamento na parte da frente antes da gente colocar essa parte nas costas. Aqui na parte da frente ficou sem acabamento aqui embaixo. Eu vou passar um zigue-zague e fazer uma dobra. Porque se eu fizer duas dobras vai encurtar muito o meu cropped. Então, eu vou fazer um zigue-zague pra dar um acabamento porque esse tecido desfia e depois fazer uma dobrinha. Prontinho, já dei meu acabamento aqui embaixo. Conforme eu falei pra vocês, fiz um zigue-zague e uma dobrinha pra fazer a barra. Ficou assim no acabamento. Agora é só a gente colocar primeiro, vamos colocar a nossa tirinha aqui. Pra colocar a nossa tirinha aqui, eu vou pegar essa daqui como exemplo porque eu ainda não fechei a minha tirinha. Nós vamos dobrar isso daqui pra dentro, dobrar essa beiradinha que tá sem acabamento. Vamos dobrar pra dentro. Depois de dobrar ela pra dentro, nós vamos colocar a nossa tirinha. Dessa forma, colocar a tirinha. Pra ela ficar toda embutida, a costura. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Então, olha aqui ó, dobrei pra dentro a beiradinha e coloquei a minha tirinha por dentro. Feito isso, vamos passar uma costura aqui, fixando a tirinha nessa nossa parte de trás aqui, tá bem? Então, meninos, já costurei aqui a minha tirinha na minha parte de trás, conforme eu falei pra vocês. Olha como ficou o acabamento, a tirinha ficou pregada aqui e também o acabamento ficou assim, ó, ficou todo embutido. E agora é só a gente fazer assim. Vamos colocar essa parte reta vai vir aqui na nossa blusa, na parte da frente. E o outro lado é a mesma coisa. Essa parte reta aqui vai vir desse lado. E agora vamos costurar aqui e aqui os dois lados. Então, gente, a parte de trás do nosso cropped ficou assim, como se fosse um lacinho nas costas. Aqui a gente vai amarrar as nossas tirinhas. E agora a única coisa que falta é a gente fixar a nossa alça aqui nessa parte de trás, tá bem? Então, simplesmente pega a sua alça e fixe ela aqui nesses pedacinhos aqui de trás. Lembre-se de fixar a sua alça aqui, ó, as duas na mesma distância pra não ficar torto, tá bem? Só mais uma observação, meninas, que vocês podem colocar um bojo se vocês quiserem, tá? No meu caso, eu vou colocar um bojo aqui por dentro do meu forro, porque eu não tenho muito seio e então eu preciso de bojo. Se vocês quiserem colocar bojo também, vocês podem colocar. Se você gostou do meu vídeo, por favor, aperte em gostei. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você conseguiu fazer essa peça de roupa, manda pra mim uma foto lá no meu Instagram, arroba Franciele FNDS, que eu tô muito curiosa pra ver as peças de vocês, tá bem? E aí Se você gostou do meu vídeo, por favor, aperte em gostei. Se você gostou do meu vídeo, por favor, aperte em gostei.